E aí? Bem... Nossa... Tem que lembrar como é que eu consigo ir. Toda vez eu fico muito tempo sem jogar. Caramba... O que eu me lembro? Eu tinha feito essa missão aqui... Será que não chegou a salvar? O que eu me lembro? O que eu me lembro? Será que não chegou a salvar? O que eu vou lembrar? Ah... Não. Vamos lá. Aham. 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 e não é o modo impulso e o modo impulso que funciona a pessoa nunca impulsiona a bichinho Muitos inimigos Uma coisa de errado aqui O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Uma dona morta gigante, tá doido. Deixa eu ver isso aqui. Controle 10, 10. Tem que dar uma morta gigante. A CIDADE NO BRASIL Tenho que tomar cuidado por aqui. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Meu amigo, meu amigo! O que é isso? 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 Que legal. Ah, não disparo isso. Estante, mora! Ultimem, coi! Tive a ave, tive manére! Ego a stand-up, tive dolor! Viu? 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 Fico, viu? Já peguei um jeitinho, já lembrei. Eu não sei onde é que entra, pô. Este lugar, este santuário, dá pra sentir o poder divino. A oráculo está me chamando até ela. Posso sentir. Lira de Apolo, canção de Apolo, eu falo com a voz da luz. Como cantarei sobre ti, do brilho tão forte como... Eu senti sua presença em minhas visões, águia. Apolo falou de você. O rei chorou quando ele matou o servo branco, pois era caçadora enfeitiçada, pálida e bela, com uma auréola dourada. Apolo mandou Gaia acolher a dor do rei. Um lago de lágrimas bem acima da planície. O Deus Sol dirigiu seu punho à montanha, levou sua amada até suas entranhas e disse. Só a águia irá buscar por ti. A águia voará... Acima das cinco cidades, com a auréola da caçadora em seu bico. Por que me chama de águia? A relíquia sagrada é sua, águia. Encontre-a e aumente sua fortuna. Um lago de lágrimas no topo das montanhas? Apolo quer que eu encontre esta auréola da caçadora. Temos que acompanhar. Ah, não, daí. Ah, não, daí. TRIPAS! 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 Então, cavalo! Muito legal esse game! Não só se aguenta depois! TURPAS! TRIPAS! 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 E a double! Não é briga, não é que não. O que é isso? Eu vou morrer. Um leão me batendo. Um leão me batendo. Um leão me batendo. Um leão me batendo. Eu vou me ferrar. Um leão me batendo. Um leão me batendo. Um leão me batendo. Qual era a próxima parte? O deus Sol dirigiu seu cunho à montanha. Eu cheguei aqui e estava todo mundo brigando. Um leão me batendo. Um leão me batendo. Um leão me batendo. Apolo se apaixonou por ela. A garota matadora de leões. Um leão me batendo. 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 O que é isso? 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 Já não passou da idade dessas brincadeiras? O que é isso? Seus pés divinos abrirão um caminho até Roma e todos que se opuserem a ele sucumbirão. Isso era para ser engraçado? O que é isso? 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 Por favor, compreenda, Bayek, eu nem sempre estive tão focado em maravilhas arquitetônicas como este aqueduto. Como um jovem meio violento, eu inventei muitos meios de matar e destruir. Um deles foi um tipo de fogo grego. Fogo grego? Uma substância com tamanho potencial de causar sofrimento. Te jurei jamais produzir. Bom, o general está produzindo e forçando-se Wannos a armarem balistas para uma guerra contra sua própria terra. Maldito orgulho! Devia ter queimado as anotações. General Agrippa deve tê-las encontrado. Então Agrippa precisa ser detido. Faça o que a sua consciência manda, Bayek. Mas entenda que não posso fazer parte de uma trama contra um general romano. Não importa o que eu realmente sinta. Recupere a fórmula e eu vou destruí-la. Não quero a imolação do Egito cobrando minha consciência. Lembrando que é parte da nossa do trem. O que? Ah, o nosso tá lá. Então vamos lá. Vamos cobrar a fronteira. O nosso geral está aqui. Vou começar as trocações de roupas. Esta área é restrita. Fora nos assassinar, mamãe. Fora nos assassinar. Fora nos assassinar, mamãe. Fora nos assassinar, mamãe. Fora nos assassinar, mamãe. Fora nos assassinar, mamãe. Meu Deus, estarei mortal. Fora nos assassinar, mamãe. Fora nos assassinar, mamãe. Fora nos assassinar, mamãe. Fora nos assassinar, mamãe. Vou morrer. Fora nos assassinar, mamãe. Fora nos assassinar, mamãe. Para nos assassinar, mamãe. Fora nos assassinar, mamãe. Fora nos assassinar, mamãe. Para nos assassinar, mamãe. Fora nos assassinar, mamãe. Para nos assassinar, mamãe. E aí? Não! E tranquilo, as sepulcrum! Eles usaram a fórmula. Preciso destruir os estoques de fogo gregos. Todos que se aliam a monstros e demônios vão morrer, general. Se eu soubesse que ia sair a mexida toda. Cadê o dinheiro? Certo, não é tigre. Cuidado, giz. Certo, não é tigre, correscento, campaná, giz. Certo, não é tigre. Conde, venerut. Certo, não é tigre. Certo, não é tigre. Certo, vete. Não, 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 não. O que é isso? Sente! Bora! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Muito, não, 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 não Eu odeio pessoas. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?